O jogo de Sul-Americano, Libertadores, é assim, é na pegada, é na raça, é um jogo diferente. Tom, vai sobrar com o Conca, sobrou no pé de quem sabe, levantou na área para o Gun, Erna subiu, olha o Gun, tentou girar, bateu para o gol! O juiz olha o cronômetro, o Fred implora o fim do jogo e acabou! O Fluminense, mais uma vez, fez história! Outra vez! Fala-se também, como é que foi o jogo para vocês durante o jogo e como é que na época o treinador Anderson Moreira conduziu o mental de vocês durante a partida e que vocês aderiram o placar, tomaram empate, fizeram 2x1, tomaram empate, depois conseguiram no final do segundo tempo buscar essa virada para fazer 4x2. Sim, já chegamos naquele último jogo muito vivo, muitas pessoas não esperavam, foi uma uma Libertadores muito complicada para nós, onde jogamos em casa, com empates, jogos difíceis, ainda estávamos na lanterna do grupo, até ali as últimas rodadas, uma dificuldade muito grande, lutando para poder tentar sobreviver dentro do grupo e chegamos nesse cenário aí de último jogo, onde precisávamos vencer fora de casa, tinha lá o jogo, a América do México e o Nacional, algumas rodadas antes, teve um jogo em casa também, que o Deque fez o gol, o terceiro gol em casa, contra a América do México, um jogo também inspirado. Um gol no finalzinho. Um gol no finalzinho, nós restringimos também ali a nossa esperança, então assim, já foi muito dramática essa Libertadores para nós. Nós chegamos num jogo, outra gente, um jogo muito difícil, sabendo da dificuldade que é ser, mas todo mundo, o Emerson, o Enderson na verdade, o Enderson Moreira, outros jogadores, falando da dificuldade que é, falando do jogo, nós tínhamos que lutar, tínhamos que acreditar, porque já tinha sido muito difícil a campanha, chegamos vivo naquele último jogo, onde possivelmente poderia acontecer sim um empate lá dentro da América do México e Nacional, no outro jogo, até por eles entenderem que nosso jogo também deveria ser empate, porque os dois times tinham chance de classificação, dependeram, acho que se uma vitória, de poucos gols para um, jogador para nove, jogador um gol só, classificaria os dois lá pelo empate. Enfim, e nós jogamos esse jogo realmente culturado, sabendo também que a história do Fluminense nos últimos anos do time de guerreiro poderia, mais uma vez, nos ajudar e ter uma classificação histórica. E aí o jogo, foi um jogo emocionante, um jogo dramático, onde nós saímos na frente, eles empataram, fizemos um gol, eles empataram novamente, e depois esse jogo de gol no Rafael Moura, se não me engano, o terceiro gol deu esperança, e o jogo ficou aberto até o final, porque as duas equipes precisavam ganhar, tanta gente não junto, precisava tentar virar o jogo, e nós precisávamos de mais um gol. Então o final do jogo ficou muito dramático, muito aberto, e nós tivemos a oportunidade de um contra-ataque com o Edinho, sofreu o pênalti aos 43, se não entende, proporcionadamente, e o Fred batendo aquele pênalti nos trouxe a classificação. Mas o importante foi esse jogo difícil, mas no final ficou muito aberto o jogo, porque as duas equipes precisavam ganhar, mas precisavam de mais um gol, e o Argentina Junior não podia perder o jogo, então eu queria tentar virar para poder buscar a classificação. Então foi um jogo emocionante no final, mas ficamos muito, assim, muito felizes, né, porque foi realmente mais uma classificação histórica para o FUNDENSE, onde muito emocionante para aqueles que assistiram e acompanharam o jogo. Sobre o jogo mesmo, que foi um jogo marcado pela confusão sua com o escudeiro também, durante o jogo, após o jogo, e deu origem até aquela música, né, sua. Vocês acabaram tendo uma boa relação, conseguiram conversar após essa confusão alguma vez, ou só teve aquele momento mesmo? Na verdade, aquele episódio foi um episódio bem dramático, emocionante e triste com aquela briga no final, porque foi, partiu deles, né, não aceitar a derrota e partiu para a briga, acho que queriam descontar a frustração, a raiva deles, brigando, né. Enquanto ao escudeiro, sim, aconteceu esse episódio aí da briga, aquela loucura toda para o final do jogo, mas depois ele veio jogar no Brasil, se não me engano, jogou no coletivo, jogou outros clubes também aqui no Brasil, e ele me mandou um recado através de outro atleta, eu não tive pessoalmente conversando com ele, jogamos contra, né, ele mandou mensagem através de outro atleta, e eu pedi desculpa para o que aconteceu, enfim. E eu prontamente falei para ele, não, está tudo certo, está perdoado, também peço desculpa, também enri, por um episódio que aconteceu aquela emoção, aquela loucura toda que era de novo, mas que está tudo bem, não tem, não tem nenhuma, não guardo nenhuma mágoa não, pelo contrário, isso aí está no passado, né. Nós nos tornamos amigo pessoal, mas houve uma desculpa de ambos os lados, e as coisas continuaram naturalmente, né, entendendo que foi algo que todos perderam a cabeça nesse dia. Além dessa confusão, né, que teve depois do jogo, teve também a confusão do Emerson Shake, né, antes do jogo começar, que foi um problema bem complicado dos bastidores que teve antes, né, a saída dele do Fluminense, aquela confusão toda do ônibus lá com ele. Queria perguntar como é que foi para vocês, dos bastidores, perder um jogador considerado titular pouco antes de um jogo tão decisivo quanto aquele, quanto o da Gentino Júnior, naquele momento, e, na sua opinião, se foi certa essa decisão dele ter saído, se foi isso mesmo que tinha acontecido, se pudesse falar um pouco desse acontecimento. Olha, aquele episódio foi um episódio inesperado, porque os meninos estavam no ônibus brincando, cantando algumas músicas, enfim, aconteceu sim de o Emerson cantar uma música do nosso rival, ou brincando em si, e aí tinha muitas pessoas indo ao ônibus, o diretor, o presidente, enfim, o que é isso. Naquele momento, entenderam que foi uma brincadeira errada, por isso que eu digo inesperado, que ninguém esperava que ia ter aquela brincadeira, capaz não foi, e também ninguém sabia o que iria acontecer. Eu, sinceramente, eu não julgo nem certo nem errado, porque são situações que é difícil de você lidar ou resolver. O presidente tomou uma posição, afastou o Emerson Sheik naquele momento, sim, uma atleta muito importante para o titular aqui, queria jogar, e naquele momento aconteceu sim de o clima causar algo ruim, porque é inesperado da forma que aconteceu. Tem pessoas que acham que deveria ser feito de uma forma diferente, tentar conduzir isso nos bastidores e resolver. Eu, sinceramente, eu tenho os dois lados, mas eu entendo mais pelo lado do presidente, pela paixão, que ele tomou a decisão pela paixão, pela credência, fazer algo que ofendeu o clube. Então, eu vejo mais por esse lado que o presidente tomou uma decisão. Não julgo se foi certo, se foi errado. Eu acredito que, para um jogo tão importante, foi ruim da forma que aconteceu, mas o pessoal conseguiu superar todos esses problemas, desafios que eram contra o Júnior, e, no final, a gente conseguiu uma participação histórica lá na Argentina. O estádio Diego Armando Maradona, que vocês jogaram lá, que vai ser o mesmo da próxima semana do Fluminense Argentino Júnior, é um caldeirão, aquele estádio pequenininho argentino mesmo para acho que 25 mil pessoas no máximo. Então, assim, é um caldeirão. E o que você poderia passar como experiência sua lá para os jogadores do atual Fluminense que vão jogar lá na próxima semana? O Fluminense tem um grande time hoje, muito bem treinado pelo Fluminense, tem toda a qualidade e capacidade para obter essa participação. E é o que todos nós queremos e acreditamos que vai acontecer, né? Só que a liberta do 2 é um campeonato difícil, ele é muito perigoso. E se tratando de um time argentino, Argentina Júnior, jogando principalmente o primeiro jogo em casa, é esse cenário daquele estádio, daquele caldeirão, daquele time apertando o Fluminense, o Fluminense tem que tomar muito cuidado realmente, principalmente pelo estudo de jogo do Fluminense, que é um estilo de posto de bola, um estilo que constrói o jogo muito bem desde o seu goleiro, que hoje é o Fábio, para tomar mais cuidado justamente na pressão que o Argentina Júnior vai tentar fazer, para que não venha perder essa bola para o próximo gol e dar a chance do adversário tirar a Argentina Júnior e conseguir fazer o resultado, fazer gol. para mim seria um diferencial pensar nesse jogo, porque uma vez que você coloca a bola no chão e começa a construir ali atrás, e se o argentino Júnior, que deve fazer essa pressão no jogo em casa, sabendo da qualidade, do poder do Fluminense, jogando depois no Maracanã ou até mesmo durante o jogo, lá na Argentina, eles vão tentar usar isso de uma forma aonde tentar pressionar juntamente a torcida deles, o Fluminense no começo do jogo, para surpreender e tentar fazer gols e resultados para dar uma vantagem na partida. Eu acho que esse é o ponto onde tem que tomar mais cuidado para não ser surpreendido pela Argentina Júnior. E naturalmente, depois que o jogo for correndo, o Fluminense vai começar a ter mais espaço e vai usar a sua qualidade para poder sobrepor essas dificuldades diante da Argentina Júnior. Você viveu no Fluminense momentos de glória, momentos difíceis, momentos duros, você viveu dois títulos brasileiros, aquela queda de 2013, mas a gente acabou voltando por conta do erro da Portuguesa e do Flamengo também, então a gente acabou se mantendo na Série A, mas foram momentos complicados, foram duros para a torcida do Fluminense, e agora depois de muitos anos de glória dos momentos complicados que a gente viveu, o Fluminense está se reerguendo, está de novo voltando para a tineira de cima do futebol brasileiro. Como você enxerga esse novo Fluminense dos últimos anos? Sim, passamos momentos de muita alegria no Fluminense, momentos difíceis também, mas sempre com muito amor ao clube, à camisa, e grato a Deus por cada partida que eu pude estar com a camisa tripolor. E vejo que o Fluminense teve um momento muito difícil, logo até depois da minha saída, momentos complicados, onde o Fluminense não conseguia mais ter essa força de buscar títulos, brigar na parte de cima, até pela condição econômica, mas assim, eu fico muito feliz. O Mário, presidente hoje, o Fluminense, tem muitos anos no clube, vejo que ele tem feito um bom trabalho, ele conseguiu resgatar essa credibilidade do Fluminense no mercado. Hoje, quase todos jogadores querem jogar no Fluminense, eu vejo o Fluminense hoje com uma grande vitrine novamente, um clube que é muito bem organizado, representado pelo presidente, até pelos atletas que lá estão, disputando títulos e uma boa administração. Eu vejo novamente um crescimento, não só eu, mas todos os estritores, a gente tem a oportunidade de conversar, ver o crescimento da marca, ver novamente o Fluminense na prateria de cima, mesmo não tendo o mesmo poder financeiro igual outros grandes no Brasil, mas hoje o Fluminense já se aproximou novamente e continua crescendo, e torço muito, mesmo aqui de longe, para que o Mário, as pessoas que estão lá na frente, os próximos, pessoas que vão conduzir o Fluminense, continuem nesse caminho de boa administração, de fazer realmente o clube voltar a brigar com todos os títulos que se torna. Nós continuamos a torcida para que esses títulos possam vir e a gente possa comemorar juntamente com todos os colores. Agora fala um pouquinho do elenco do Nino, que ele é zagueiro, creio em você, capitão do Fluminense, dos grandes nomes da liderança do atual elenco, e vem saindo que ele já recebeu algumas propostas do futebol europeu, e segue firme aqui no Fluminense desde 2019. Você acha que ele está no caminho certo para se tornar um dos ídolos também do Fluminense? Sim, sim, o Nino já está há um bom tempo no clube, se eu não me engano, completou aí 200 e poucos jogos, né, já tem 240, se eu não me engano, não tenho certeza disso. Está muito bem no clube, eu já estou na equipe, já tenho uma identificação com o Fluminense, fico feliz da tua boa performance, que o Fluminense está conseguindo segurar ele por mais tempo, né, e ele também querendo ficar, né, porque a partir do momento que o atleta tem essas propostas, como ele já teve, teve agora recentemente, dado o Besiktas, né, se ele não tivesse essa vontade de querer ficar, o Fluminense dificilmente seguraria o Nino. Então, isso demonstra o carinho, a dependência, a vontade que ele tem de permanecer mais tempo, e ele já até deu entrevista falando sobre isso, que ele queria conquistar títulos pelo clube, né, de fato, essa relação ainda deve ser mais lembrada com amor, com carinho, com lembranças boas pelo torcedor, e por ele também pelo tempo que ele permanecer no Fluminense. Eu fico feliz demais e está muito bem, é uma das referências do time, que ele possa permanecer por mais tempo aí no Fluminense e trazer alegria para todos os nossos colores. Para terminar, você é um atleta com uma identificação enorme com o Fluminense, por conta de tudo que você viveu aqui dentro, bicampeão brasileiro como titular nos dois anos, grandes campanhas durante 2011 também, durante o terceiro, e muitos torcedores colocam você numa prateleira acima de alguns grandes também ídolos do Fluminense, como o Thiago Silva, até mesmo o Marcelo, e você agora no CRB, está com 37 anos, você tem o sonho, você pensa em querer encerrar a carreira aqui no Fluminense? Sim, eu tenho esse amor pelo clube, acompanho, sempre quando eu tenho oportunidade de assistir o jogo, torço, comemoro, como perde o Sofo, fico chateado também, mesmo no jogo de ontem, quando perdeu para o Coritiba, está para acompanhar, começa muito bem na partida, e através de um contra-ataque, vamos primeiro gol, pênalti, logo seguido o segundo, e aí ficou bem mais difícil, mas acompanho sim. E sobre aposentadoria, existe essa possibilidade sim, muitos torcedores, me tem como ídolo, e eu sou muito grato por o modo disso, mas é pela entrega mesmo, por eu ter amado, e continuo amando a camisa do Fluminense, o clube, e as pessoas que lá, muitos amigos deixei, então essa identificação, com o clube, com o torcedor, acaba se tornando, esse carinho todo, desse amor todos pelos políticos tricolores, e eu sempre, retribuí da melhor forma possível, porque sempre foi restrito, com o amor pelo clube, e pelos torcedores também. E sobre aposentadoria, eu pretendo me aposentar, para 37 anos hoje, estou já na quarta temporada, no CRB também, muito graças a Deus, também por ter, essa identificação hoje, com o CRB, e poder ajudar, no tempo que eu estive aqui, meu contrato termina agora, no final do ano com o CRB, e possivelmente, eu devo me aposentar, no estadual, e aí, já fui conversado, com o presidente do CRB, aqui, são dois mares, Mário Márcio Moutinho aqui, e Mário Bintetú, aí no Fluminense, e ele sabe que, meu desejo sim, é de encerrar a carreira, aqui no CRB, o único clube, que meu coração balançaria, é o Fluminense, que eu estou a história, que eu tenho aí. Então, existe essa, duas possibilidades, está em aberto, já foi conversado, com o presidente aqui, Mário Márcio Moutinho do CRB, já teve uma conversa, com o presidente Mário, há um tempo atrás, e existe essas duas possibilidades. Agora, como vai se conduzir, como vai terminar essa história, eu não sei, mas, de qualquer forma, eu tenho muita gratidão a Deus, eu sou muito grato, por ser que, por mim, de coração, por todos os anos, por vir no Fluminense, por toda a história, sim, seria muito, de muita honra, de muita alegria, poder iniciar, no Fluminense, em casa, mas também, tem essa gratidão, enorme no coração, pelo tempo, que eu estou aqui, no CRB, e, por isso, creio que eu continue o público também. Então, tem essas duas portas abertas, e eu oro a Deus para que seja a melhor oportunidade, a melhor decisão a se tomar, juntamente com os dois presidentes. Libertadores, 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 os grandes equipos, Libertadores.